Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem-vindo ao Pão Diário da Ibeque, uma breve reflexão no texto de 1 Pedro, lá no capítulo 1, a partir do versículo 6, quando Pedro fala a respeito da atividade de um Deus que nos salva, um Deus que se revela, um Deus que manifesta a sua misericórdia, o seu amor. Então ele diz o seguinte, nisto, nestas coisas, resultais embora, embora, no presente, no momento, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, que redunde em louvor e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Exulte, puro de alegria, faça barulho, manifeste as tuas emoções, mesmo que você esteja passando por dias de sofrimento, de luta, talvez de luto, de angústias, talvez de tristezas. Mas como é isso que é que Pedro está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que esse tipo de situação tende a confrontar a bondade de Deus, tende a fazer você questionar, ou alguém questione, se de fato essa tua fé, essa tua esperança, se você pode de fato confiar naquilo que Deus revela a respeito dos seus planos, porque a gente pode perguntar, por que comigo? Por que foi assim? Por que Deus permite? Por que aconteceu? O que aconteceu? Pedro, tendo em mente a verdade a respeito de Deus, fala que a nossa esperança não está sustentada em qualquer ideia, ou elucubração, ou reflexão, ou qualquer conselho. Não, na revelação, a palavra de Deus. Portanto, a fé não é uma fé inócua em qualquer coisa, não. É uma fé que vem sendo experimentada ao longo dos anos. A gente tem história com Deus. Não é uma coisa doida, desvairada, que caiu assim na nossa cabeça, não. É algo que vem sendo plantado dia após dia, semana após semana, mês após mês, a gente vem tendo experiência com o nosso Deus, a respeito do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, da força, portanto, da esperança que nós temos. Por isso ele dirá que a gente não tem visto, a gente não vê de maneira visível, a gente não apalpa como a gente pega qualquer coisa, mas a gente o ama. Nós tomamos uma decisão por ele. A gente exulta, a gente se alegra sabendo que o Senhor tem o melhor para nós, ainda que nesse presente momento não pareça tão bom aos olhos de outras pessoas. portanto, a gente fica firme, porque o Deus, o nosso Deus, Salvador, segue salvando e cuidando de cada um de nós. Medita nesse texto, medita no resto do capítulo, excelente semana. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.